São as gols Má boa ai! VIVIEL! 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 Número 7 Zé fallona BOMBOM MARTOS MÁS UDEO VIVIEL! 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 É isso aí, você vai sério! Esse é o meu irmão aqui! É isso aí! É isso aí! Vai, você não vai pegar o Winkão! A gente vai para a nossa nova vida, para a uma grande grande vida. A gente vai! 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 Tchau, tchau.